Olá minha gente, salve, salve, muito bom dia, Ana Carla Jacobi, estamos aqui na cidade de Luiz Alves, aqui no Rio Araguaia. É a final Circuito Gigantes do Araguaia e a gente vai participar, nossa equipe, Trio Parada Dura, juntamente com todas essas equipes, pessoas que vêm de vários lugares, não só do estado de Goiás, que vêm para participar desse grande evento que faz parte da paixão dos pescadores. Vamos acompanhar e mostrar um pouquinho desse dia para vocês aqui no nosso rancho da Ana Carla Jacobi. Vem comigo! O lugar de mulher é aonde ela quiser, não é mesmo? É verdade! E aqui agora, entre versos e prosas, pescaria, alegria, resenha, vem um versinho para vocês, para depois a gente conferir essa largada aqui, vai ser ótimo. Que pescar que nada, tô brincando, tô brincando, não falei nada. Olá minha gente, olá estádio de Goiás, alô Brasil, alô Minas Gerais, aqui quem vos falei, Ana Carla Jacobi, estamos prontos para mais um dia de pescaria. É aqui na cidade de Luiz Alves, é a final do Circuito de Gigantes. Meu Deus, vai ser aquela gritaria. Quem será que vai pegar o maior peixe? A adrenalina está solta, as equipes estão preparadas, será um dia de muita festança. Alô Carlos Leite, organização TIELE, tá todo mundo animado essa moçada. O dia hoje promete, pelo jeito não vai chover. Se Deus abençoar, nada de mal vai nos acontecer. Essa moçada aqui se reúne para pescar, para se divertir, para tomar uma, porque isso faz parte. Mas o que mais importa é a compraternização e essa moçada que leva daqui muita coisa. E deixa também para quem faz parte dessa moçada aqui do Circuito de Gigantes de Araguaia. Pegou ou já vai? Pegou. O Boto pegou ele? Ah não, não entendi. Olha o Boto, vai. Pega, ó. Uhul, uhul. Tá um barbadinho. Como é que tira essa picada aqui mesmo? Não tem terra ou não? Aí, ó. Aí, ó. Tirar a inhaca do grupo, do trio Parada Duro primeiro. Olha o bichinho. Tem dinheiro aí, tem dinheiro aí. É. Aí, ó. Aí, ó. Quem não pega o peixe só aparece no vídeo. É não, já vai. Você pegou, mas nós aparece. Aí, ó. Aí, o nosso trio Amarilene. Aí, ó. Equipe trio Parada Dura, número 43. O peixe pegando o peixe inteiro. A boquinha encostada lá, sem abrir a boca, como foi ensinado o vídeo inteiro lá. E agora, vamos aqui no final, ó. Trinta e... Cinco. É, na pontinha. A última pontinha do rabo, trinta e cinco. Se for dentro do meizinho do rabo, no caso, seria trinta e três, né, gato? Trinta e três. É. Então, aí é o pessoal que vai decidir lá, né? Então, tá medido o peixe. Equipe trio Parada Dura. Então, agora, já fazer a soltura, põe na água direitinho, né? Aí, peraí, peraí, peraí. Põe pra cima. Aí. Peraí, não sei se tá pegando. Tá. Cadê? Cadê? Ui! Foi muito rápido. Sol muito quente. É, bom, isso. Encosta lá, Marilene. Encosta lá. Marilene, chega pro seu lado pra aparecer o nome dele aqui. Do sessenta e seis. É. Sessenta e sete centímetros. Aqui. E, ó, pessoal, sessenta e sete. Peraí, tem que ser inteira. A boquinha lá, vamos lá de novo. Isso. Aí, encostou, boca fechada. Vem. Marilene, o nome da equipe tem que aparecer lá. Olha lá, o quarenta e três. Isso. Quarenta e três. Encosta, encosta a boca. Pronto. Pode soltar aí, já tá filmando. Pode soltar? Pode. Marilene, eu tô filmando aqui. Vai lá. Devagarzinho, que era o negócio. Olha a soltura do peito. Segura dentro d'água. Segura dentro d'água. Põe a parrida do peito dela, Marilene. Ah, sim. Isso. Aí, ó, pá. Pode soltar? Não. Aê. Agora solta. Vou soltar a boca. Solta. Uhul. Vira pra cá, Marilene. Aê. Ai, tremei. Ajuda. Agora você pode pegar no seu peito. Ah! Uhul. Uhul. Ótimo. Aê, ó. Deixa contínua. Eu tenho que... Aí, ó, pescadora pega o peixe até... Até... Vai escapar. Escapa, não. Você tira a foto, claro, segura só nela mesmo. Você pode tirar do anzal. Pode tirar? Pode, pode. Tá filmando já. Não sei não. Já. Aí, aí, se o rapaz... Vai, aperta aqui. Vai, o Anderson, tá pegando. Fica mais na água. Fica mais pra ali. Pode ir? Se não, você segura ela, vira lá. Você vai tirar a foto sua. Aí. Aqui, vai, vai, vai. Vai ver um peixe desse tamanho. É a primeira vez. A rua dourada. Essa é a dourada. E nós vamos medir. Pra ver o tamanho. Tá bonitona. Cê. Vai lá. Vamos lá. Aí, eu tava pescando dentro da água e ela fisgou e eu... Né, Sr. Gerson? Sim, senhora. Pegamos ela de dentro da água, né? Foi, foi. O senhor segura ela aqui pra mim. Vou pôr ela na água. Eu vou subir no barco. O senhor cuida dela aí pra mim, espira. Tem que ir lá na... É isso. Aí, vamos medir ela só pra ver o tamanho dela. Beleza, vou deixar ela finada. Tá. Pra ela ficar vindo. Vamos filmar também ela subindo na... Não, 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 não. Se eu não vejo como é que é. Essa é aquela água tremendo. Tá. Bora em busca de mais um peixe, né? Certo. Ótimo. Eu vou vir aqui na minha mão. Deu uma encabeladinha aqui um pouquinho. Não, espera mais. Espera aí que ele... Ah, vou jogar de novo. É, é. Não é verdade? Agora eu... Agora eu que vou pegar. Aí. Ela tá com o celular na... Aí, ó. Rapaz, ela pegou. Pegou mais uma na cara, né? Ah, que dá, negue. Se eu largar na horizontal, que essa vai pro rancho da Ana Carla Jacó. Solta ela. Aí, ó. Tá continuando a danzão, hein? Tá continuando. Que que é isso, ó. Deixa a mamãe vir lá você, meu bem. Ô, meu Deus. Deixa eu estar bem vindo. Ô, meu Deus. Dá beijinho. Ai, que alegria. Só pegar uma piraná. Tem que soltar. Pera aí, pera aí, pera aí. Ó, Deus, Deus, Deus. Você tá filmando? Imagina. Para não, que não para não. Aí, é. Aí você solta ela aí. Põe a vara da caroa, você consegue tirar. Vou deixar você mesmo. Vou nem pra lá. Isso, aí solta ela. Não, não, não. Não. Isso é pequenininho. Sabe por quê? Tem muita gente de lado, esconde, ó. Então, para que matou tudo. Eu, para que matou tudo. Eu, para pegar firme. Para pegar firme. Pera aí. Ó, essa aqui. Tá filmando. Nós vamos soltar porque nós já pegamos um exemplar maior, né? Isso. E essa aqui nós vamos soltar porque nós já temos um exemplar dessa qualidade. É isso. Isso. Uh! 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 Pega firme, né? Pera aí. Pega firme. Isso. Pega firme. Aí, vem aí. Bem aqui? É, aí aperta um pouquinho. Aqui. Tira o azul rapidinho e sai. Uh! Tá filmando? Tá filmando, cara? Ah! Ah! Aí, isso. Ai, Jesus! A sua vara aqui é a outra. É aqui, ó. É aqui. É a minha aqui, ó. Pegou? Aí, se põe na água. Segura a vara dele? Eita, aí. Que conversa é essa? Para ele continuar meu vídeo? É, aí, rapaz. Aí, vai lá, gata. Ó, essa filma tá pegando ela aqui, ó. Tá pegando, tá pegando. Que conversa é essa? Ela vai... Que conversa é essa? Uh! Deixa eu te falar. Aí, tá filmando? Vai, tá filmando? Ai, gente, hoje. Eu acho que ela não tá muito boa, não. Uh! Vai. Pode soltar. Deixa ali. Ui, foi louro. Aí, cuidado. Pode ir pra lá, não. Não! Aí, agora ela vai fazer o arremesso de mais uma. Vai atrás de mais uma, né? Mais uma, vamos. Ótimo. Faz o arremesso, então. Vamos, vamos. Vai atrás da terceira. É, vamos. Não, mas eu peguei o bicudo. A bicudinha. E duas... Douradas. E duas douradas. Então, já peguei três peixes, né? Agora, vamos atrás do quarto peixe. Quem sabe a terceira dourada, né? Bora lá. Ih! Lançou só dois metros de linha, mas tá bom. Rumei um repórter top pra me ajudar aí. Javair, companheiro nosso lá de São Miguel do Araguaia. É lá da Hidropiscina. Tamo junto. Valeu, Javair. Nosso parceiro de peça aqui é o Trio Parada Dura. Fala aí, Marilene. Uhul! Lá atrás do quê? Um segundo. Ó, aqui, ó. A maior dourada. Aquela hora foi muita emoção. Quem pegou aqui, ó. Quem pegou a Marilene. A maior dourada. Sessenta aí? Sete. Sessenta e sete. Arrasou. Hoje, hoje, o rio tá pra peixe, né, Marilene? Que fim, né? O rio tá pra peixe. O piloteiro aqui manda muito, ó. Seu Gesso. Beleza. Não, eu tô gostando das aí, porque as animadas da pescaria, as animadas ali embaixo, né? Certo. Não, esquenta não, que você não vai pegar. Não, eu vou pegar. Então, aí ela convençou. É isso aí, a pessoa não sei. Pode até animar. É, aproveitando, Javai, nós vamos cruzear aqui com o seu Gerson. Certo. Qual que é o segredo de pescar aqui no rio Araguaia, na opinião do senhor? Tem dia que tá bom de peixe, tem dia que não tá. Qual que é o segredo de ser um bom pescador? Eu vou falar só um negócio pra senhora aqui. O negócio é o seguinte, que no Araguaia, todo dia é dia do peixe. Depende da pessoa ter paciência, tá no local certo e na hora certa. Certo. E o restante é sofá e alegria e diversão. Mas a experiência do guia é importante, né? É muito importante. Se for um guia ruim, aqueles caras que não tem paciência, o cara desesperado, você não vai pegar peixe, não vai contar. E o outro também, é um negócio muito importante, tem que ter a isca e saber o anzol e a posição que você vai parar pra pegar peixe, senão você não vai pegar. Inclusive, a gente tava aqui, e o anzol tava com a chumbada e a gente falou, não, vamos tirar a chumbada porque pra dourada tem que ser sem chumbada. Porque ela gosta de pegar mais por cima da água na correntezinha, assim, né, seu Jesus? Isso, e você extraiu, ah, mas você vai tirar a chumbada. Eu falei, não esquenta, fica tranquilo. Quem tá aqui no comando, entende muito bem. Foi o que eu falei pra ela, falei, aguarda, você vai pegar uma dourada. Ela foi lá e tal, bateu a primeira e foi embora. Na segunda, ela tirou. Um peixe que pode ser tão exemplar da pescaria. Apesar que ela tem muito tempo, mas ninguém sabe, pode ser. E você tá gostando muito também, o seu jeito, uma pessoa animada, que gosta de pescar, gosta de diversão. Então, é isso aí. Ter paciência é o mais importante da pescaria. E o importante é a gente que é um pouco mais acelerada, ter uma pessoa mais serena, mais calma, dar um certo equilíbrio no dia da pesca, né, Sr. Gerson? Então, você tá com o cara certo. Porque aqui eu esperei nove meses pra nascer, não é meia hora que vai resolver tudo. Então, é isso aí a pescaria, né? É verdade, é isso aí. Muito bom. Prazer pescar com o senhor. Alô, obrigado. E eu quero continuar. Ó, nós não estamos nem na hora do almoço, ainda tem aí a metade do dia pela frente. E tem mais uma, né? E a gente tá aqui com uma pessoa muito excelente aqui, os seis três são uma pessoa muito legal. Um artista ainda, né? Uma locutora ainda, rapaz, só o ouro. Pelo jeito da voz da mulher falar e narrar, você já sabe tudo o que ela é, né? Gostei mesmo. Obrigada, Sr. Gerson. Obrigada, viu? Obrigado, Sr. Claro. Vamos pra mais um. Aí. Aqui não, neguinho. Nós pega... O peixe é dentro d'água. O peixe já tá em cima dela. Aqui é a da Carla Jacobi. Aqui nós tá. Enrola a sua linha, ó. Agora fala aí, fala um verso. O cara tá perdendo essa. Pega só no encasso. Depois eu tiro a linha. Depois eu pego no encasso. Depois eu pego. Vou pegar o peixe aí, ó. Fala aí. Estamos aqui no Rio Araguaia. Pegando um atrás da outra, nós pega a dourada. Aqui é o Rio Araguaia top do Brasil. Aqui lugar igual ninguém nunca viu. Eu nunca peguei peixe desse tamanho, minha gente. Não, nunca peguei, não. É a sorte aqui dos gigantes do Araguaia que faz acelerar meu coração. Beleza. Uhul! 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 eu vou te soltar meu amor você tá tremendo viu amor vai morder o dedo eu falei que eu ia pegar o tempo o quarto peixe a terceira dourada agora vai embora ele tá dizendo as vezes mamãe ama eu vou pegar o outro de novo tá filmando gato não para não aqui não para não não pode ficar de boa você negra fiz de primeira eu sou de peixe também vou te esperar vai no seu tempo vai 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 para cima coitado você está descendo muito volta para cá vou soltar vou soltar soltou valeu 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 mas acabou de falar agora quem é bruto rusk sistemático pega o peixe junto do peixe eu tenho uma conexão com os peixes sabe porquê que eu sou de peixe signo de peixe 7 de março então eu sou de aquário então estamos juntos só o ouro aqui não javaê espera que eu vou arrumar o seu qual a tristeza da companheira tristeza não porque ela pegou o maior exemplar ae agora quem pegou foi o javaê cadê 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 uuuu mais uma nossa é linda nossa é linda olha lá mais uma rapaz nós achou o ponto das bichinhas ai mais um exemplar mas nós desse exemplar nós já pegamos né que vale para o torneio com jeitinho ai já vai muito bem ai ó ai cadê o peixinho do peixe ai ai ó muito bem Olha lá, aí, ó Aqui pega, cega o Lida Cega o Lida aqui Cega o Lida É, Sorgerson, nós deu sorte, hein? Vamos aí, olha A sorte acompanha a gente bom É, muito bem Valeu, obrigado Valeu Aqui, ó, tá lançada a sorte Acabamos de soltar aqui Ô, gata, nós acabamos de soltar a linha E parece que já tinha pego, mas era o tal do boto, será? Era o boto Sorgerson, eu espero pra ver se era ou como que é agora? Era o boto, sim, só que não tirou a isca, não Só deixou na isca lá Aham E como que o senhor sabe que não tirou a isca? Porque você vê o peso da isca na linha Ah, certo Então a isca tá lá ainda A Marilene tá com a vara já do peixe grande no rio Eu tô com aqui também, ó Acabei de soltar, ainda vou colocar ali no gancho E o Jovair também A sorte tá lançada Bora ver, né? Dá certo Sai dois metros Viraíba Que horas são agora? A gente A gente é a primeira parada aqui depois do almoço São duas e quinze Duas e quinze da tarde E linhas no rio com a isca boa E agora só aguardar o peixe morder Vamos ver se nós estamos com a sorte hoje Obrigado 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 Minha pode ir mais Pode ir mais Segura Piao Já são quatro e meia da tarde E a gente vai mudar de ponto E continuamos em busca das gigantes É capivara? Olha lá minha gente Aqui é Rio Araguaia Dois Alves Olha as bichinhas aí As capivara Correu! Ai que lindas! Olha lá Elas estavam tomando sol Final de tarde Olha o sol já vai baixando Daqui a pouquinho Aquele pôr do sol maravilhoso Aqui na cidade de Luiz Alves E é isso aí Chegamos ao final do nosso trio de pesca Aqui o trio Parada Dura Com o nosso guia O senhor Gerson O dia foi muito bacana Foi proveitoso Tivemos Pegamos três exemplares Só porque dos três Só dois Validados Medidos E vamos ver A dourada Foi grande hein Marilene Estamos na disputa Vamos ver o que vai dar no final aí E a gente encerra por aqui Esse dia de pesca Com esse pôr do sol Lindo que vocês podem acompanhar Aqui na cidade de Luiz Alves No nosso amado Rio Araguaia E a gente encerra Obrigado.